Música 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 Um garacopo, a minha feira, meio que... Ai, eu sei que não é? Olha a cabeça! Olha! Olha a cabeça! Ei, não é? Ei! Ei, não é? Ei, não é? Ei, não é? Ei, não é? Obrigado. 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 A perna vai chata vai. Essa é a besta do this 구�abe. Eu vou me botar a mão na frente também. Em cima sai da barra do outro. Vai Isabel, vem no chapa dentro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.